que saudade eu tava de fazer uma aqui fala Oi gente cá estou eu com mais um vídeo para este canal já clica em gostei no começo do vídeo se inscreve aqui embaixo comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela que eu compartilho tudo em primeira mão por lá meu povo resolvi na verdade deixei uns perguntinhas lá no Instagram resolvi me maquiar vai dar um up na minha autoestima que tá daquele jeito é porque é provavelmente a minha glândula tireoide tá toda desregulada novamente falo isso porque eu tô sentindo muita aceleração cardíaca pele quente e assim gente a varia então a minha dose tem que fazer exame para a minha médica regular a dose então tenso quando eu tô com a tireoide com hipotireoidismo eu sinto frio quando eu tô com hipertireoidismo sinto muito calor muita palpitação um zóio regalado então a autoestima tá daquele jeito preciso dar um jeito aqui fazer uma maquiagem para ver se melhora enquanto isso bora responder as perguntas de vocês primeiro a Gabriela Moraes perguntou como fica sua libido durante a gestação te acompanha eu não aguentei muito tempo e a libido fica boa boa fica boa mas o problema não é minha libido nesse momento o problema problema mesmo é a minhas capacidades físicas né porque eu tô com a nervo ciático inflamar tem dia que eu malema ando que dirá fazer essas coisas né gente mas paciência e amor vai dando certo né importante não desistir bom vamos lá próxima pergunta a Dete perguntou quando que nasce a Yasmin Yasmin nasce em janeiro se Deus quiser e não tenho data do nascimento dela a próxima qual o significado do nome da Yasmin então acho que eu já falei né quer dizer flor perfumada eu falei no vídeo que eu falo sobre a escolha do nome dela e assim esse é o nome que ninguém falou nossa que feio porque o da olívia que mais o povo falou que era nome de véia né nome de véia nome feio no da Mariana o povo não queria que botasse Mariana no do Ita todo mundo falou que era esquisito e esse é o primeiro que ninguém fala que é feio né pois é mas eu gosto do nome dos meus quatro filhos a gente não tem como escolher o que eu gosto mais todos os nomes lindos o Jefferson abraça a ideia de ter muitos filhos gente eu queria falar um negócio aqui né sobre isso eu acho que o objetivo de fazer esse vídeo foi para falar sobre esse assunto porque o que mais tem é perguntinha sobre isso sabe porque eu vou desligar a panela já volto pera aí pronto gente panela desligada então é nossa eu recebi tanto direct tanta pergunta sobre isso sabe falar coisa para vocês eu não faço nada sem conversar com meu esposo todos os riscos que a gente assume tanto financeiramente quanto qualquer coisa na vida é de comum acordo tanto que isso serve para nenhum jogar na cara do outro a culpa é sua não tem isso sabe quando a gente vai fazer qualquer coisa a gente conversa no caso a gravidez da Yasmin não foi algo planejado porém não foi evitado a gente teve um pequeno escape né do Jefferson mas é a gente já tava ciente que se viesse glória a Deus se não viesse glória a Deus também então não foi aquela coisa planejada porque a gente não tem assim não tinha sentado porque quando você vai para o quarto filho né gente você não tem carro de sete lugar então é uma coisa que você vai fazer um plano de saúde barato agora que a Yasmin nascendo eu vou e aí eu me tornando aberta a vida já estamos pagando outro plano de saúde mas esse plano de saúde ele tem carência então não vai dar para usar agora tá a gente vai começar a pagar plano de saúde para mim né para que nas próximas operações eu faço acompanhamento pelo SUS também mas o parto as coisas principais pelo particular porque o bom para ela tá pelo SUS gente aqui tem alguns benefícios é tem um mas tem algumas coisas que não são preciso pelo particular tipo ultrassom agora tô fazendo pelo particular e o parto não sei por onde que eu vou fazer porque se for parte normal tem que ser pelo SUS porque o particular além de a gente cobrar um fruto não vai fazer de tudo para não ter parte normal né acontece antes de ir para o próximo eu falo vocês eu fiquei irritada em ter uma pessoa né que chegou no meu direct hoje falando nossa impressão que eu tenho que você usa o pobre do Jefferson para encher de filho e folga nas costas dele gente eu casei com meu marido é um ajuda no outro se eu tô no momento que eu estou precisando mais dele tem que me ajudar se em algum momento ele cair também ficar doente eu vou ter que regaçar as mangas e fazer isso é casamento as pessoas têm uma ideia muito equivocada de que é casamento é um ajudando o outro mesmo ai coitadinho do Jefferson tá sobrecarregado porque é sempre o homem é o coitado né a mulher aquela mocréia que tá usando o coitado do Jefferson que tem 33 anos né sabe muito bem como a gente faz filho sabe muito bem as responsabilidades que é ter filho cancelou uma vasectomia não é um coitado coitado a mocréia da Elaine é totalmente culpada porque o Jefferson é um coitadinho coitado ele não entende da vida né ele é um menino né ela ainda tá usando a inocência dele a gente por favor né só lembrei de uma conhecida minha para não falar parente que ela começou a ter um relacionamento com o cara e aí esse cara tinha filha ele pagar a pensão e aí né quando você conversar sobre isso ela falava Nossa essas mulheres usaram ele agora fica cobrando pensão ele não tinha que pagar pensão não porque elas que iludiram ele elas engravidaram porque queria e agora ele ficar pagando a gente eu ficava sem pingo de paciência para pessoas assim né a mulherada eu não sou a favor do feminismo mas também sou totalmente contra esse machismo principalmente da mulherada que diz que é da igreja né e eu fico pensando que tipo deixa eu até respirar que tipo de situação eu não consigo imaginar sabia gente eu não consigo imaginar eu indo para a igreja servindo a Deus e no direct uma pessoa grávida para importunar ela igual tem muitos crentes que vai fazer isso comigo a pessoa tá lá no Instagram tal igreja Jesus é a minha vida eu amo Jesus e aí vai lá no meu direct você vai ver as coisas que me manda você fica assim Oi Gabi família Coutinho quantos filhos você ainda espera ter sei que confia nos planos de Deus mas qual seria o limite para vocês olha eu não botei meta não eu na verdade ela em hoje estou lançando as minhas ansiedades no Senhor quando eu falo ansiedade é aquela ansiedade da ansiedade porque a Bíblia fala sabe a gente quer viver no amanhã e tudo mais eu não falo ansiedade doença porque tem uma ansiedade que é doença né que muita gente toma remédio que a pessoa tem aceleração cardíaca que ela tem problema de não conseguir dormir isso daí eu não tô falando desse tipo de ansiedade estou falando da ansiedade bíblica que é aquela de você viveu amanhã de você não confiar nos planos de Deus você achar que você está no controle das coisas de você ficar preocupado falar só com o depois de você ficar pensando só naquilo que as suas mãos podem fazer e não confiar em Deus então eu tô falando dessa dessa ansiedade ansiedade que a Bíblia fala que é pecado não tô falando da doença da ansiedade que é um problema psicológico e psiquiátrico que a pessoa trata estou falando da ansiedade bíblica tá uma coisa que eu tenho feito agora pedido para Jesus me tratar sabe para que eu confie mais nele todas as vezes que eu me enfraqueço eu começo a orar nesse favor ler a palavra principalmente nos versículos que fala sobre isso então eu não uso mais essas artemães ai nossa não fica preocupada de ter muito pouco tal e não sei que a gente futura ai você não vai conseguir pagar a faculdade seus filhos porque você tem um monte de filho quem é você para falar isso a última palavra de Deus conhece tanta gente que tem um filho acha que a segurança tá perfeita a gente nem sabe do dia de amanhã e conhece tem pessoas também então assim o meu amanhã não pertence a mim meu amanhã pertence a Deus e por pertencer a Deus eu faço a minha parte não tô aqui folgando ai vou ficar com as pernas para cima e Deus vai fazer não eu tô trabalhando tô fazendo a minha parte meu esposo trabalhando a gente se esforçando lutando com a vida honestamente não estamos não estamos lesando ninguém enfim fazendo aquilo que eu considero nossa parte aquilo que faz nosso controle não foge das mãos do controle de Deus então é isso que eu quero não quero ficar respondendo esse tipo de perguntar aí você não fica preocupada disse daquilo aí você é maluca porque tá louca aí os dias de hoje gente eu depositei minhas ansiedades no Senhor e eu fico chocada porque fazer um negócio desse tipo é absurdo para algumas pessoas mas gostaria que respeitassem a minha fé eu confio num Deus que abençoa que provém que é um Deus de milagres e que olha pela vida dos seus filhos e eu creio que a minha casa serviremos ao Senhor mais do que preocupada em dar coisas que o dinheiro pode comprar ou é a melhor faculdade eu quero oferecer os meus filhos aquilo que o dinheiro não compra mas que vale muito mais do que os bens que essa terra pode oferecer que a palavra de Deus que é a chance de conhecer Jesus de ter uma vida de oração e a salvação nem ensinar o caminho da da salvação para eles então é essa minha principal preocupação quanto muito está preocupado em quantas faculdade vai conseguir pagar eu estou preocupada em evangelizar meus filhos e criar eles com bons valores para os valores cristãos para a glória de Deus a lá era perguntou qual a diferença de idade dos pequenos Mariana tem cinco Olívia tem três e tanto em um ano e aí as mim estamos no sexto mês de dois em dois anos a gente bate cartão ai a naiane você ainda vai fazer a renovação de votos ai na eu queria mas que grata né aí tem que gastar dinheiro com umas coisas de grata não sei se vai sobrar dinheiro para isso mas vamos ver né não vou falar que não porque a minha vontade dez anos de casado pelo menos um churrasco tem que fazer né gente por favor né por favor alguma coisa eu vou ter que fazer Deus vai abençoar eu acho que vou dar um é que assim eu sou de uma igreja e eu vivo em outra igreja que é do mesmo ministério mas em outra cidade e os irmãos lá é bem unido eu acho que eu vou colar naqueles irmãos lá porque eles são bem assim sabe qualquer coisa que a gente inventa ele está lá para ajudar para fazer e tal então né talvez dê certo eu achei bem assim bem unido eu só não mudei para essa igreja gente porque em outra cidade aí quando eu vou tem que fazer uma uma excursão com as crianças Oi Mari ó o batom que eu estou usando é da Max Love esse líquido aqui ó Max Love essa cor aqui é a cor 93 é um rosinha vocês estão vendo e o meu blush acho que caiu lá no carro e eu tenho que ir lá buscar deixa eu ver se eu tenho outro blanche tem outro blanche aqui porque eu não vou lá no carro agora não e aí vocês me perguntam tem um batom que eu fico maravilhosa com esse eu sempre pergunto ela aí que batom que é esse esse daqui ó mas ele tá tem um problema problema desse batom é o seguinte ele tá acabando acabou tá seco quase é a cor 92 também da Max Love ó é da época que minha prima morava aqui eu comprei dela esse daqui eu vou ter que comprar outro tem que procurar essas lojinhas de maquiagem que vem de maquiagem baratinha porque esse aqui é baratinho então essa é a cor do batom que vocês sempre me perguntam gente a cor é a 92 e deixa eu falar uma coisa para vocês o problema dele é que ele ele seca na boca e a boca fica muito seca para mim fica lindo eu não fico bonita com batom eu não fico bonita com batom cremoso eu fico bonita com batom mate mas o problema do batom mate é que depois de algumas horas ele começa a ficar esquisito então é bom ter um gloss na bolsa sabe para você passar depois para ele dar uma melhorada mas enfim eu gosto demais de batom mate é tá próxima pergunta a leriana você usa fralda ecológica para sair com as crianças se for pertinho de casa já vou voltar tipo dois tempos fralda ecológico eu eu uso se eu nem tiro se eles tiverem de fralda ecológica agora se for para ir um pouquinho mais longe gente daí eu eu coloco a fralda descartável porque se me der trampo na rua é mais fácil de trocar descartável jogar numa sacolinha e colocar no lixo né e a fralda ecológica eu tenho que colocar numa numa sacola e aí deixar no carro e as vezes fica fedendo então não eu não eu evito que é mais prática por praticidade mesmo eu para quando sair eu uso fralda descartável mas eu não tô saindo muito não então eu tenho usado bastante fralda ecológica a juliana perguntou elaine você e o jefferson coloca um valor a ser gasto no mercado ou não a gente não coloca um valor assim nossa 500 se passar disso nós vamos comer ovo mas a gente costuma já economizar desde o começo do mês entendeu a gente já vem com esse com esse lema porque teve época a gente às vezes fazer o cartão então virava a gente ia lá fazer aquela compra comprava tudo que é porcaria gostosa e tal aí depois passava o resto do mês racionando aí agora a gente começa a pensar certinho desde o começo do mês então a gente a gente calcula é faz compra inteligente sabe faz uns garimpo tipo jefferson ele passa no mercado ver se tem alguma promoção lá passa em outro porque como ele vai trabalhar de moto ele aproveita né que aí ele tem o caminho para passar então a gente faz compras inteligentes a gente não fica exagerando não tá e quando em épocas a gente precisa economizar a gente sente a gente vê aonde que a gente pode melhorar às vezes é nos pequenos detalhes a gente já começa e aí o outro mês já fica melhor então não tem o meu dinheiro o dinheiro dele é nosso dinheiro então como a gente entende que é nosso nós dois somos preocupados na manutenção da nossa família e isso é maravilhoso mudou a nossa vida quando a gente mudou a forma de tratar as finanças de casa e eu falo um pouquinho disso lá no geração de abigail tá gente abriu grupo novo já encerrou as inscrições do grupo do whatsapp mas você pode adquirir o curso aqui embaixo na descrição não é porque é meu nome gente mas é que esse esse foi o meu curso mais incrível sério mais incrível de todos que eu tratei todas as esferas desde a econômica até a questão de amor você tá enfrentando um problema no seu casamento quase querendo separar não faça isso antes de fazer o curso pode ser que mude a sua percepção a juliana cipriano perguntou qual a melhor época do ano para visitar o paraná quero ir nas minhas férias de janeiro é uma boa época janeiro vou falar como paranense que sou eu não sei se eu posso ser um padrão não gosta de frio então eu falar para você não vir no meio do ano que é frio maio junho julho não vem época de dezembro é muito bom tem decoração de natal muito bonito o clima também tá bom janeiro chove mas tirando a chuva tem uns dia bom tomara que não esteja chovendo quando você chegar mas é uma época boa é melhor do que no frio como você imagina que vai ser aí as mim fisicamente pode chutar aqui pode jogar aqui que eu acho sei lá eu sinto que as mim vai ser moreninha do olho verde já pensou eu ia ser um nojo né mas tudo bem a rai perguntou ela e o jefferson já se adaptou com a rotina do novo emprego a já se adaptou graças a deus faz um tempo já é ele tá trabalhando na área dele né gente então como ele trabalhou 11 anos numa área operacional é ele tá só exercendo aquilo que ele já sabe entendeu então ele tá sentindo em casa graças a deus ele conseguiu emprego na área dele e não posso falar muito mas graças a deus tá indo ver a fabiana ribeiro que você acha da gravidez depois dos 40 olha eu acho que que a mulher tem que estar bem preparada fisicamente cuidar da saúde da alimentação porque eu tô com beirando os 30 e tá puxado sabe eu percebi que quanto mais a minha idade vai avançando mais difícil vai ficando a gestação mas alguma coisa que eu pretendo fazer para eu chegar nos 40 mais inteira é cuidar mais a minha alimentação fazer atividade física até conversei com meu esposo depois que eu ganhar as mim eu vou ser acompanhada por uma personal coisa assim sabe fazer um negócio bem 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 feito para eu poder ter uma vida mais saudável porque eu acho que tem que ser a o foco né mas é isso cuidado do corpo físico porque a idade ela pesa assim pelo menos para mim pesou gente na minha opinião peça se o lula ganhar você ainda vai querer ter filhos eu tenho medo do futuro caso isso aconteça aparecida que o que o lula tem a ver com isso olha é se a minha confiança tivesse em lula em bolsonaro em político em homens em pessoas nas minhas mãos mesmo meu trabalho na minha faculdade no meu concurso no trabalho do meu esposo se a minha confiança tivesse nessas coisas eu te garanto que eu não teria mais nenhum filho não faria sentido eu ter um filho mas como a minha confiança está num deus poderoso soberano que supra as minhas necessidades que atende quando muitas vezes eu estou pedindo socorro em que eu tenho um relacionamento e tem uma vida é diferente voltada para a palavra dele como a minha vida como os meus propósitos estão nesse deus que é perfeito que não falha que é fiel eu não temo mas se a minha confiança estivesse nas outras coisas com certeza eu não teria mais filhos a a irlandia perguntou pretende trocar de carro antes ou depois que a mocinha nascer eu pretendo antes mas talvez seja depois mas eu queria antes né vamos ver a jaque mrst já pensou em comprar uma vão em vez de um carro de sete lugares seria melhor sabia que já falou isso para mim esses dias para a gente ao invés de comprar uma vã mas o problema é que tem que tirar também carteira de motorista de carteira de carteira de carteira c tem que tirar outra carteira de motorista tipo jefferson tem a categoria a e b eu também mas a gente não tem categoria para dirigir vã então eu quero muito que ele tire a gente até conversou que depois que a gente pagar nossas continhas mais pesadas né que e a jasmin nascer eu eu queria sabe que ele tirasse ele quer na verdade tirar carteira para poder dirigir mas eu não quero comprar vã agora não primeiro vou para o carro de sete lugares um paciente cada vez porque vã se o carro de sete lugares cara vã é mais ainda então vamos um paciente cada vez primeiro o carro de sete lugares mas a carteira seria uma boa tirar a carteira de e aí depois a vã amém a daniela perguntou melhorou a gengiva do ita não eu não vi você falar mais disso é que você não tá assistindo os blogs né é que tem coisas que eu não falo instagram a maioria das coisas que eu no instagram fica muito por cima gente o que eu falo mesmo é nos blogs ele melhorou os dentes rasgaram agora só falta crescer já nasceu os quatro presa é a gengiva dele tá super saudável de novo graças a deus foi embora aquele mau odor aquele mau cheiro que fedou que tava sabe e e graças a deus agora ele tá bem mas foi um trampo hein nossa eu não sofri com as meninas com os dentes igual foi sofrido com ele eu sofri que eu falo no sentido de ver ele sofrendo né porque quem sofreu mais foi ele tadinho mas graças a deus ele melhorou bom eu já tô maquiada eu não vou fazer mais nada fazer só isso aqui porque eu não vou para lugar nenhum só faço maquiagem mais elaborado quando eu vou sair para tipo uma casamento uma festa ou algum lugar mais chiquetoso é vamos lá última pergunta a van de usa e lá e no paraná você indica maringá para morar super indico gente paraná é assim um estado muito bom é infelizmente nem todo mundo valoriza aqui como como eu tenho valores saber eu falo muito bem do paraná tem gente que não valoriza aqui mas assim o governo daqui é bom a escola daqui é boa tava até conversando com uma amiga minha né ela tem duas filhas uma das filhas dela não conseguiu vaga na escola pública porque tava cheia o governo paga para ela estudar na escola particular a criança dela estudar na escola particular com ela não paga nada gratuitamente só para vocês entenderem o nível como que é aqui no paraná e para escola pública eles dão uniforme eles dão sapato eles dão material escolar é muito top não é querendo falar não mas assim paraná é top e é isso vou terminar esse vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado não sai daqui sem clicar no gostei se inscrever no canal beijão tchau tchau o que passou passou agora é minha vez o que passou passou agora é minha vez ela está me encantado eu da minha vez o que acabou são mais eu da minha vez eu da minha vez eu 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 Tchau, tchau.